Portugal celebra nesta quinta-feira o aniversário de 50 anos da Revolução dos Cravos, movimento que acabou com a ditadura, com as guerras coloniais na África e deu início à instauração da democracia. Em 25 de abril de 1974, a ditadura mais antiga da Europa Ocidental caiu em questão de horas, praticamente sem uma gota de sangue derramada, graças a uma revolta liderada por suboficiais rapidamente apoiada pela população. Os Cravos Vermelhos, colocados nas armas dos jovens militares que deixaram os quartéis e se tornaram heróis libertadores de um povo submetido a um regime ditatorial durante 48 anos, viraram símbolo da convulsão política, econômica e social. Portugal teve a mais longa ditadura da Europa, 48 anos de ditadura, cerca de 36 mil presos políticos, excluindo os presos africanos sobre os quais pouco ainda se conhece. 36 mil presos políticos, cerca de 2 mil mulheres. Deste universo, estamos a falar, o universo da linha da frente da resistência. Mas, na verdade, a ditadura tem também uma dimensão econômica e social de miséria, de fome, de atraso, de analfabetismo, que também ajuda a explicar como é que um regime se sustenta durante 48 anos. A revolução abriria caminho para a organização das primeiras eleições livres com sufragio universal no país e para o processo de independência de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A data emblemática coincide com o crescimento eleitoral da extrema-direita no país depois da criação, em 2019, do Chega, partido que inclui saudosistas da ditadura salazarista. Uma pesquisa divulgada na sexta-feira mostrou que metade das pessoas entrevistadas considera que o antigo regime tinha mais aspectos negativos do que positivos, mas 20% afirmam o contrário. Batia, batia, batia-me na cara, batia-me com matracas e com os joelhos nesta zona da perna e não parava e não dizia uma única palavra. Nós pensamos muitas vezes que os espancamentos são sempre acompanhados de insultos, de gritos. Não, ele não tinha, não revelou qualquer emoção, ele só batia. E eu também não disse nada, ele só pensava, isto vai acabar. Especialistas destacam que até 1974, Portugal era um país pobre, atrasado e isolado do resto do mundo e só se modernizou após derrubar a ditadura. Mais de 60% dos portugueses consideram que a Revolução de 25 de abril foi o evento mais importante da história portuguesa, muito à frente da adesão à precursora da União Europeia em 1986 ou ao fim da monarquia em 1910.